A reforma da Previdência avança no Parlamento Paulista. Em uma sessão acalorada com debates entre parlamentares favoráveis e contrários à aprovação, a votação foi adiada para apreciação dos parlamentares, marcada para o início de março. Só em relação ao que nós vamos discutir agora, vamos entrar em discussão sobre a PEC 18. Já estamos em discussão. Temos lá seis horas de debate. Sim. Queria solicitar se a mesa pode nos arrumar uma cópia do que foi discutido aqui ontem, do substitutivo. Publicado em diário oficial hoje. Se a assessoria de V. Exª questionar, pegar o diário oficial de hoje, está tudo publicado. Está publicado hoje no diário oficial? Sim. Não, eu estou falando, presidente, porque ontem... O consolidado? Não, não foi. Isso. Foi distribuído, inclusive, pelo deputado Carlão Piantari aqui na mesa. Não, o que foi distribuído ontem foi o método do roteiro de votação. É que consolidado só existe a hora do processo de votação quando é feita a redação final depois do segundo turno. Existe processo consolidado neste momento. Não existe. Ah, então o texto que distribuíram aqui ontem, para a base aliada que tinha em alguns... Provavelmente algum deputado fez isso. Estou perguntando, porque para nós não chegou nem o roteiro que o senhor viu que eu pedi. Porque a mesa não é o papel da mesa realizar e fazer esse tipo de trabalho. Sim, mas eu estou consultando-se depois da votação de ontem, assim que aprovou lá os 57 votos, aprovou a PEC 18. Se a partir disso se tem agora um texto, que a gente possa olhar o texto e debater em cima dele. Não existe texto feito pela norma e pela mesa da casa. Se existe qualquer outro texto, foi consolidado por algum parlamentar que deve ter distribuído. Eu estou entendendo que esse texto não é aquele mesmo onde o senhor nomeou o relator especial, que era o deputado Rene, que foi lido lá na Comissão de Finanças. Depende do processo de votação. Os textos com as mudanças de votação, eles se alteram constantemente. Então, então, eu queria ver se alguém tem. Deputado Campos Machado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, tem a palavra, deputado Campos Machado. Com a questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Campos. E peço desculpa. Peço para colocar o tempo da questão de ordem no plenário, e vocês têm a palavra para fazer a questão de ordem, senhor presidente. E aumentar o som, senhor presidente, que eu estou totalmente afônico. E aumentar o som do deputado Campos Machado, que ele está afônico hoje. Senhor presidente, nos termos do artigo 260 e seguintes do regimento interno da Assembleia, formulo a vossa excelência a seguinte questão de ordem. Encontra-se no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, dois mandatos de segurança, a saber, um, impetrado pelo novo deputado Emílio de Souza, do Partido dos Trabalhadores, sobre o número tal, e o outro, impetrado pelo Sindicato dos Professores de Direito Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, sobre o número tal, ambos objetivando o trancamento da tramitação da proposta de emenda à Constituição no 18 de 2019, que altera o regime próprio de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos no Estado de São Paulo. Ambos os mandatos de segurança tiveram a concessão de liminais mediante decisão do próprio Poder Judiciário, no sentido de que essa Casa de Leis se abstivesse de prosseguir com a tramitação da PEC, até análise do mérito da matéria. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feito um pouco de silêncio aqui, para eu terminar a leitura. Se eu estiver atrapalhando os deputados aqui, me avise que eu paro. Dentro do devido processo legal, assegurada ampla defesa, a mesa da Assembleia Legislativa ajuizou, perante o presidente do Supremo Tribunal Federal, medidas de caráter incidental pela suspensão das correspondentes de segurança e afeta das liminais concedidas. O senhor ministro Dias Toplin, presidente do Supremo Tribunal Federal, de imediato não concedeu a ordem para a suspensão das liminais, encaminhando pedido de informações a este Parlamento. Decurido quase 60 dias do ajustamento aos pedidos de suspensão de execução das liminais, o chefe do Poder Judiciário Nacional deferiu os pedidos formulados pela mesa desta Casa e determinou a suspensão das liminais que trancava a tramitação da PEC de 2019. No entanto, no entanto, senhor presidente, os mandatos de segurança que, assim, mencionamos, ainda não foram apreciados no órgão especial do Tribunal de Justiça quanto ao mérito. A decisão do Supremo Tribunal Federal não incide diretamente sobre o mérito argumentado nas peças judiciais ingressadas pelo tratado de Emílio de Sousa e pela UESP. Incide, isso sim, sobre aspectos procedimentais da tramitação delas, ou melhor dizendo, incidentais no curso do processo judicial. tais decisões anularam exclusivamente atos decisórios de interlocução, não implicando julgamento final dos referenciados na segurança. Por esta razão, depende ainda os pedidos de segurança de avaliação do órgão especial do Tribunal de Justiça sobre o sistema constitucional, sobre a responsabilidade ali arguida nas peças processuais. nesse sentido, é por obtência ao princípio... Para concluir a questão de ordem, deputado Campos Machado. Se vocês me permitem, estou terminando. São três minutos. É que não sou eu que sou ele. É automático. O sinal toca automático. Estou terminando, senhor presidente. Então, por favor, dou a palavra para a conclusão, deputado Campos Machado. Pois não, senhor presidente. Por que tanta pressa? Estou terminando. Deputado Campos Machado, não sou eu que sou o cearal, deputado Campos Machado. Automático. Mas seca essa campainha é tão mal educada que impede que eu possa terminar? Quando passa o tempo, ela toca. Nesse sentido, é por obediência aos princípios da legalidade, devido ao processo legal, do que o Senado das Leis e, principalmente, da segurança jurídica que o plenário dessa Assembleia Legislativa tem o dever de se abster de qualquer votação da proposta de elemento constitucional 18-19 sob o risco de, em futuro próximo, de ter anulado todos os atos por metrôs dotados a partir de agora contra a aprovação e promulgação da PEC-19. Regimentalmente, essa matéria não se encontra integralmente em condições de ser deliberada. Toda e qualquer decisão pelos seus pares poderá ser invalidada por uma decisão contrária do judiciário quanto a mera positura. É inadmissível darmos prosseguimento ao processo legislativo dessa matéria, correndo-se o risco de, lá na frente, temos que voltar ao início da análise do seu conteúdo, trazendo não só descrença quanto à seriedade do nosso trabalho, mas de consequência devastadora para todos os atos da república do estado de São Paulo. Razão pela qual a presença de questão de ordem se apresenta pela que essa providência não convoque qualquer sessão para a deliberação da PEC-18-19 até que tenhamos a segurança jurídica necessária para a convalidação da aprovação ou não da proposta enviada pelo governador João Gripino. Obrigado, senhor presidente. A presença recebe a questão de ordem e responderá no momento oportuno. Pela ordem do deputado Carlos Gianazzi. Para uma questão de ordem também, senhor presidente, no mesmo diapasão do que disse o deputado Campos Machado, nós sabemos que houve a judicialização das duas propostas. A reforma da Previdência é representada pela PEC que está sendo debatida hoje, a PEC número 18-2019 e também pelo PLC número 80. Estou fazendo aqui uma tradução. A questão de ordem é objetiva, deputado. Não estou explicando. Não é explicação. Eu não estou lendo. Estou explicando. Vamos cumprir o regimento, deputado Gianazzi. O fato, senhor presidente, eu estou fazendo aqui um preâmbulo da minha questão de ordem. Qual que é a questão de ordem, Vossa Excelência? Qual é a questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Gianazzi? Qual é a questão de ordem de Vossa Excelência? A minha questão de ordem é a seguinte, são dois projetos tramitando uma PEC que nós já entendemos que Vossa Excelência foi ao Supremo Tribunal Federal e derrubou as liminares. Está cessado o tempo de Vossa Excelência. Eu queria chamar o orador Paulo Fiore, o professor Abebel, para falar favoravelmente a matéria. Quando a gente quer, a gente resolve de maneira muito simples. O que é que a gente faz? Ouve as partes. Como presidente, você toma o encaminhamento do que lhe é de direito. Eu acho que a gente acaba com o conflito muito facilmente. Mas eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, todo o público presente, guerreiros, que estão aqui novamente. Quem pensa que nos venceu no dia do ontem está enganado. A nossa luta continua. Hoje estamos nesse tanto. Amanhã muito mais. que amanhã deputado Campos Machado é votação do segundo turno. E eu novamente, porque toda vez que eu falo e quando, e aí quero de novo falar com o deputado presidente Cauê Macris, que às vezes o que eu falo é que ele fala que ela fala que respeita, mas diz respeito. Não, eu respeito. Ninguém pode dizer. Às vezes eu posso ter ingenuidade no início do mandato. É uma coisa. Você comete erros. Equívocos, deputado Roberto Hengris. Mas nada intencional. Nada. E ele, então, o tempo todo, ele fala fala que respeita, mas... Não, senhor. Nunca houve, da minha parte, um desrespeito com nenhum deputado e nenhuma disputada. Tudo foi em nome de uma causa, uma causa debatida entre os deputados que não foi permitida a audiências públicas. Aliás, uma matéria desta envergadura não poderia ser aprovada a toque de caixa do jeito que foi ontem. Eu duvido, deputado, Enio. Eu duvido, deputado Emílio. Eu duvido, deputado Enio Tato. Eu duvido, líder, nosso líder Barba, que qualquer parlamento, aliás, eu não vou nem fazer parlamento, mas digamos, em Brasília teve 12 audiências públicas para tratar do tema. Passou, passou, mas debateu. Nós debatemos o quê? Nada. A não ser o líder da bancada funcionar no seu gabinete para pressionar deputados a votarem nesta reforma da Previdência. Que, na verdade, carrega consigo uma reforma administrativa. Que vocês estão ouvindo eu falar que subsídio está antecipando a reforma da administrativa federal que sequer foi votada. A questão de colocar na reforma readaptados, pergunte por que que são a readaptados. Estou cansada de dizer isso aqui. Os que ficam doentes por conta do trabalho no serviço público, pergunte por que ficaram doentes. E mais que isto, a alíquota de 14% para quem ganha abaixo do piso salarial profissional nacional. Nós ganhamos 29,25%. desculpe, senhor deputado presidente, eu não tive a vida do senhor, eu não tive a vida de muitos, mas tudo bem, a vida é assim, ela é composta de desigualdades, mas não quer dizer que porque eu vim de uma cama feita para eu deitar, o outro veio. Como ferrar, como tornar difícil a vida de servidores públicos que levam a máquina do Estado assumida pelo líder do governo aqui ontem? Ele mesmo disse, quem é que leva o serviço público no Estado de São Paulo? São servidores públicos. Então, nos valorize, então, nos dê a dignidade de ter uma previdência justa. Porque o que foi dito aqui ontem, e vou repetir as palavras do meu companheiro Emílio de Sousa. O que ele disse? Mudar as regras no meio do jogo é uma justiça, e é isso que vai ser feito. Começou um jogo, nós somos regidos por um regime de previdência, vem essa que não tem nada que assegure uma transição justa. mas não se discute por que a isenção fiscal é tão alta nesse Estado. É altíssima, é mais do que propõe a reforma da previdência. Eles querem, o governo faz uma reforma de 34 bi em 10 anos, a reforma fiscal já vai para quase, nesse semestre já foi para mais de 30 bi, quase 30 bi, isenção fiscal, aliás. Uai, vamos então conversar com gente grande, vamos abrir a caixa, vamos discutir. Se o funcionalismo tem grandeza, deputado Anga, eu estou acostumada a subir no caminhão e debater com eles, quando tem questões a ser admitidas eles admitem, mas não abrem, só sabe dizer tem rombo, tem rombo, tem rombo, só tem uma coisa para mostrar quem tem rombo, fazer audiência das contas públicas, transparência total, para que a gente tenha clareza dos números, porque não dá para que um administrador do SP prévio, eu não me sintei nem um pouco segura com aqueles números que o doutor José Roberto, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas ele é do quadrilátero, ali, a conexão é maior, é quantos anos nós estamos contribuindo e quanto nós vamos ter mais para contribuir e para onde foi esse dinheiro da contribuição, até onde eu sei, até dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e valorização do magistério, foi retirado para pagar aposentado, então, onde for o dinheiro, a gente vem pagando, desde que somos professores, pagamos através do IPESP, aí foi feita uma reforma da Previdência, instituiu os 11%, o governo deveria, deputado Emílio, colocar duas vezes a cota a parte, que é 22%, mas não colocou, aí é que está o rombo, agora vem tirar o rombo nas nossas costas, em 10 anos vai sanar, leva 10 anos para sanar dívida pública ou vamos imputar isso a uma má gestão e aí nós, servidores, não temos como pagar o preço de uma dívida que não foi pública, ela foi pública no espaço em que agiu, mas ela não foi transparente conosco, com a população paulista e nós queremos que isso seja de forma transparente, não, eu peço para vocês, peço para os senhores deputados, senhoras deputadas, nós formamos, muitos de vocês tiveram filhos nas escolas públicas, quem foi que formou? Foram professores, quando vocês vão aos postos de saúde ou a funcionária de vocês vão, quem é que atende? O servidor da saúde, né? Para que fazer essa injustiça com quem já é injustiçado pelo Estado de São Paulo e o Estado brasileiro? para concluir. Para que fazer essa injustiça? Eu quero dizer o seguinte, que eu lamento muito que a forma assodada dessa reforma aconteça, mas me sinto muito, muito segura com a presença de todos vocês nesta casa e amanhã vai ter três vezes mais do que temos hoje, porque também fizemos uma convocação de mais. Forte abraço. Diz o artigo 127 que além da ata referida no artigo precedente, haverá ata impressa dos trabalhos que conterá todas as ocorrências da sessão anterior e será publicada no diário da Assembleia. E tem um parágrafo único que diz que não será permitida a publicação de pronunciamentos que contém ofensas a instituições nacionais, propaganda de guerra, etc. religião ou classe ou que configurem crime contra a honra. Ontem, um deputado aqui da tribuna ao agredir os presentes aqui na Assembleia, os chamando de vagabundos, ele ofendeu a honra dessas pessoas. E a reivindicação baseada no artigo 127 é que V. Exª determine a exclusão da ata dessa expressão do deputado. Recebo a questão de ordem V. Exª e responderei no momento de apertura com a palavra do deputado Paulo Fiorillo. Segundo a questão de ordem, presidente, a questão de ordem formulada pelo deputado Campos Machado sobre a questão que é elencada por ele, se ela não for respondida por V. Exª no imediato, ela perde o objeto porque se a Assembleia deliberar antes dessa deliberação da questão de ordem perderá o objeto. Eu tenho prazo regimental para fazer a resposta, farei o mais rápido possível. Deputado Paulo Fiorillo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o público presente que acompanha essa tentativa de atropelar, impedindo questões de ordem, aqueles que nos acompanham teve a LESP essas assessorias. Eu queria dizer ao presidente dessa casa, o deputado Cauê Macris e ao deputado Rene do Novo, que foi o relator, que seria fundamental, fundamental, deputado Cauê Macris, que o relator pudesse ocupar essa tribuna para dizer o que o relator apresentou como proposta para ser discutida. por quê? Porque ontem nós fizemos aqui um debate exaustivo e ao final o governo conseguiu 57 votos. Aliás, conseguiu, segundo a deputada Edna Macedo, aliás, deputada, eu gostaria muito que a senhora pudesse repetir o pronunciamento da senhora aqui hoje para que esses que nos acompanham entendam a posição da senhora e a revolta que a senhora trouxe a essa tribuna no pequeno expediente, que eu considero fundamental, porque assédio, pressão não é possível. O governo não pode fazer pressão sobre os deputados. Os deputados aqui são iniputáveis. Eles têm que decidir com a sua consciência e com a sua opção política, não com a pressão do governo. Então eu queria pedir para a deputada Edna, se quiser usar o microfone de uma parte ou se inscrever, que fique à vontade, porque eu tenho certeza que a senhora dará uma contribuição importante, principalmente para aqueles deputados que estão em dúvidas ou que mudaram de voto ontem, porque mudar de voto pode, o que não pode é ser pressionado, o que não pode é ser coagido, o que não pode é ter a mão forte do governo para mudar o voto. Isso não pode. Isso não pode. Isso não é democrático. Isso é a pressão pura. E nós não vamos permitir isso. Vamos discutir seis horas, vamos colocar a questão de ordem. E eu queria ouvir a deputada. Aliás, eu acho que ajudaria muito para poder esclarecer essa discussão. Deputada Edna Macedo. Boa noite a todos. Nobre deputado Paulo Fiorillo. Fiorillo. É verdade. eu cheguei a essa tribuna para justificar, não justificar, mas dizer ao povo, como disse a deputada a Beth Sayão ou a Lia, que ela ficou muito triste porque perdeu, ela confessou ali, poxa, nós ficamos tristes e tal. E eu quis dizer que eu não fiquei triste, não, por votar não e ter perdido, mas votei com a consciência tranquila, dormi em paz, graças a Deus. Por que? Não voto contra aposentado, não voto contra pensionista e não voto contra o servidor público. Por que? É uma vergonha. O senhor imagina bem, nunca tem dinheiro para pagar os aposentados. Todo ano se aumenta a energia elétrica, aumenta os pedágios, o plano de saúde, a farmácia, os remédios altíssimos, custo. Então, o aposentado, ele já ganha uma miséria. Uma miséria. O salário mínimo é mínimo mesmo, não tem como. O que que acontece? As pessoas desempregadas, elas vivem, muitas vezes, do salário do avô, da avó, do pai, da mãe, que são aposentados porque estão desempregados. E este pacote de maldades, eu não sou conivente com esse pacote de maldades que o governo quer fazer. Não é justo que nós é que vamos pagar o pato. Por quê? Quem deve bilhões não é cobrado. Empresas que devem milhões e milhões e é justo que nós é que vamos pagar o pato? Negativo. Eu voto e votarei contra. E pensa bem, deputado, vai passar os anos, eu não sei se estarei viva, mas quem viver verá. Que vai chegar a hora que vai dizer que esta proposta, essa emenda, ou esse, como é que fala? A reforma. A reforma da Previdência. Já não vale mais porque está defasado, porque não tem mais dinheiro. Por quê? Porque roubam, mete a mão e não tem condição de nós pagarmos. Entendeu? E por isso eu falei. Hoje, o deputado, o deputado Frederico Dávila propôs aqui, fazer, inclusive, um requerimento de informação. porque o governador não governa. Ele fica viajando, parece até um... Nós é que estamos pagando essas viagens para Dubai, para aqui, para lá, Emirados, Europa, Estados Unidos. Então, ele parece que ia ser o presidente. Mas ele não vai ser, por mim, ele não vai ser presidente nem do quarteirão de onde ele mora. Você quer saber? Eu pedi, eu pedi que a deputada Edna Macedo desse esse depoimento porque eu considerei um depoimento fundamental para que aqui essa Assembleia, esses deputados e deputadas entendessem a importância de dizer não a essa reforma. E é por isso que nós vamos insistir para dizer não a essa reforma. E eu vou dialogar com o relator da reforma. Reparem só, o principal argumento desse governo é não há recursos e nós precisamos fazer a reforma. Eu disse ontem aqui, por isso que eu quero ouvir o Rene, o deputado Rene. Reparem só, eu vou contar a verdade. Olha só, a deputada Edna já apontou, há pouco tempo atrás essa Assembleia votou uma reforma porque estava no fim, porque ia acabar, porque não tinha dinheiro. Fez a reforma. Anos depois, querem fazer outra reforma. Para tirar dinheiro de quem? Dos trabalhadores. Por que não tira dinheiro dos empresários? Vamos lá, aos dados, deputado Rene. O ano de 2009, o Estado de São Paulo arrecadou em valores nominais R$ 257,44 bilhões em receitas. Se considerarmos a inflação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, o valor arrecadado é R$ 264,49 bilhões, o que representou um aumento de 2,5% em relação a 2018, quando o Estado arrecadou R$ 258 bilhões. A receita tributária, que inclui a arrecadação de impostos, taxas e contribuições, também aumentou em 12%. Foram de R$ 185,28 bilhões arrecadados com tributos em 2019. E se considerarmos a inflação acumulada, o valor é de R$ 190,47 bilhões. ontem eu disse aqui que esse governo do Estado, porque é do PSDB, porque é do Dória, porque foi do Alckmin, porque foi do Serra, desonerou as empresas em SMS, vai desonerar em 2019 em mais de 20 bilhões. Mais de 20 bilhões em SMS PVA. Por que que tira dos trabalhadores para dar para os ricos? Que Robin Hood é esse que tira dos pobres para dar para os ricos e coloca e coloca a faca no pescoço dos deputados para votar contra os trabalhadores? Por que que nós não abrimos a caixa preta da Previdência do Estado para discutir com seriedade? Por que que nós não trazemos aqui os dados necessários para dizer, olha, tem problema? Não, não tem problema. É possível mexer aqui ou mexer acolá? Sabe o que que nós estamos fazendo? Um arremedo. Ontem, aprovou por 57 e depois os deputados ligados à polícia vieram pedir que a bancada votasse nas emendas para melhorar o projeto. Que incoerência! Melhorar o que é ruim para salvar a pele de alguns? Por que que nós não votamos aqui? Por que que nós não votamos aqui a proposta de reforma apresentada pela professora Bebel que não traria nenhum problema e evitaria consertar um erro? Eu gostaria muito de ouvir o deputado Rene, que foi o relator. Gostaria. Espero que ele se inscreva. Até agora não havia ali a inscrição do deputado. Mas eu quero dizer mais. Se houve arrecadação acima da inflação, o governo possivelmente deve ter gastado bem em áreas importantes do Estado. Pois bem, quando a gente olha a execução, eu vou dar um dado que eu acho que é importante. Secretaria de Habitação gastou menos 12%. Um problema gravíssimo no Estado. Menos 12%. Secretaria de Saúde menos 1,9%. Secretaria... vamos para a Secretaria de Segurança Pública que era a prioridade do governador que aliás foi o argumento para poder aprovar com 57 votos menos 0,1%. Esse é o governo. bom, e ele gastou onde? Gastou em comunicação, gastou na produção de fake news, gastou produzindo programas que não existem. Chega, basta de hipocrisia. Nós vamos decidir sobre a vida de milhares de pessoas que envolvem seus familiares, que envolve o futuro dos filhos, dos netos de vocês. Nós não podemos aqui achar que é qualquer coisa isso. Ah, vamos votar, vamos tirar direitos, vamos ampliar tempo de trabalho. Bom, é verdade, as pessoas hoje vivem mais. É real. Agora, vivem mais em que condição? Vivem mais como? Porque vivem mais tendo que pagar mais e ganhar menos. Reparem só, durante a vida toda das pessoas, aquelas que podem, elas contribuem com o plano de saúde. Quando ela chega na melhor idade, o plano de saúde explode. Ela precisa de mais remédios, ela precisa de mais cuidados. E aí a gente tira de quem mais precisa. Essa é a lógica perversa do capitalismo, liberal, moderno, que não olha para quem precisa. Esse governo não está preocupado com os trabalhadores, não está preocupado com a assistência, não está preocupado com os jovens, com as crianças. Esse governo está preocupado. em fazer a disputa eleitoral antecipada e vai perder. Disse aqui a deputada Edna não ganha nem para síndico de prédio ou guarda de quarteirão. Eu também concordo. Sabe por quê? se olharmos se olharmos as declarações do governador, mesmo os textos publicados nos grandes jornais quando se refere ao crescimento do Estado, para ele, trabalhador, para ele, pobre, não existe. Não tem uma citação nos seus textos. Sabe por quê? Porque a preocupação dele é outra, é com os empresários, é com os seus, é com quem ele senta todo dia para dialogar. não podemos permitir que esse governo retire direitos. Nós vamos aqui fazer um debate durante seis horas. Nós vamos aqui discutir, debater e procurar convencer aqueles deputados que se preocupam, como a deputada Edna, deputado Conte, deputado Telhada, aqueles que têm clareza, porque deputado Conte, eu sei o quanto o senhor sofreu ontem. Pena que não estava todo mundo aqui para ver, aliás, não está todo mundo aqui para ver porque tem gente lá fora que não pode entrar. o senhor, o senhor foi pressionado o tempo todo para dar o voto sim. E eu vou dizer aqui, Conte Lopes não é do meu partido, não comunga com as minhas ideias em muitas coisas, mas ontem foi homem o suficiente para dizer para o governo não, eu vou votar não. você, Conte, mostrou que é possível ser deputado sem se curvar, sem arregar. E eu vou conceder uma parte que o meu tempo está acabando. agradeço a sua parte, meu deputado. Eu sou funcionário público há 52 anos, não posso votar contra funcionário público. Não adianta, não adianta, deputado, falarem que para a polícia militar vai ser diferente. Vossa Excelência é um homem da polícia que sabe que a lei muda de um dia para o outro. Hoje, o presidente da república é militar. Daqui dois anos, o presidente da república é outro. E vem para o Estado o problema da polícia militar também, como eu já vivi isso há muito tempo. Em 70, na época do militarismo, havia um artigo que falava da polícia militar na construção da época. E dizia o seguinte, nos Estados, haverá as polícia militar, que o nosso nome era a Força Pública, virou a polícia militar em 70, cujos componentes, só dizia isso, não poderão ganhar mais do que os militares das forças armadas. Só tinha isso. Então, amanhã ou depois, o que está falando da polícia militar, pode mudar com uma simples canetada. Obrigado, senhor. queria agradecer ao deputado Conte Lopes e, para terminar, dizer que eu espero dos outros deputados, daqueles que estavam em dúvida, daqueles que votaram e que mudaram o seu voto, que tenham um exemplo, tanto na deputada Edna como no deputado Conte, para dizer e ter coragem de enfrentar o governo, para dizer, não há reforma, não há retirada de direitos. Muito obrigado. gostaria de cumprimentar a todos os pares aqui na casa, os nobres deputados estaduais aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa, todos os policiais militares presentes e aqueles que nos assistem também na rede Alesp. Senhores, hoje é um dia muito importante para o Estado de São Paulo, porque nós estamos votando, estamos discutindo, melhor dizendo, em segundo turno, a reforma da Previdência Estadual, a reforma da Previdência Paulista, uma reforma que vai impactar muito, muitas gerações, uma reforma que é importantíssima para o Estado de São Paulo. Eu defendo que exista sim uma reforma da Previdência, assim como eu defendo que exista uma reforma tributária, assim como eu defendo que exista uma reforma administrativa, porque isso é necessário não só para o Brasil, isso é necessário para o Estado de São Paulo, isso é necessário para todos nós. nós precisamos de uma reforma, nós precisamos fazer que o Estado fique mais enxuto. Eu vou batalhar para que essa reforma da Previdência fique idêntica e parecida com a reforma de Bolsonaro e Paulo Guedes, porque Bolsonaro e Paulo Guedes trouxeram uma reforma justa no Congresso Nacional e nós precisamos dessa reforma aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também. Eu gostaria que todos os deputados dessa Casa olhassem as emendas relativas à reforma da Previdência Estadual. Nós precisamos focar no servidor público e essa Assembleia tem que trabalhar também em prol do servidor público e é por isso que nós precisamos de uma reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência nós não vamos conseguir, nós vamos quebrar, nós vamos quebrar o nosso Estado e não apenas a reforma da Previdência como também uma reforma administrativa e trabalhar para que todas as instituições respeitem o servidor, principalmente se tratando do professor. Ora, nós temos aqui o melhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, que fez com que os professores da rede básica tivessem sim um aumento substancial em seu salário e eu não vi por parte da POSP parabenizando o ministro da Educação por essa ação, mas o ministro da Educação assim como o presidente eu tenho certeza que essa Assembleia também vai trabalhar para que o funcionalismo público, principalmente os professores, sejam respeitados. A reforma da Previdência a essa proposta deve ser muito judicializada ainda por nós, pelos diversos vícios aqui na tramitação dessa reforma e tenho certeza que por um monte de gente eu não paro de receber mensagens principalmente dos policiais, agentes penitenciários, etc, que estão completamente confusos sobre quem vai ser beneficiado pelo direito de transição, tem várias faixas de anos que ficaram de fora, então as pessoas estão bastante preocupadas sem criar que cria mais uma faixa especial dentro da faixa especial porque separou os policiais dos professores e a gente já sabe que aqui a direita não gosta muito de professor e o que tiver que fazer para excluir vão excluí-los. Mas eu quero dizer também para os policiais eu vivo falando sobre isso, o populismo penal é a pior coisa que existe nessa fase do Brasil porque o populismo penal ele mata pessoas e não resolve a situação. Por exemplo, no caso de hoje citado da escola e é uma infelicidade que para resolver o problema de um adolescente problemático que quer ou não apresenta comportamento ruim na escola a única solução seja a polícia e que essa casa não tenha vergonha de não se debruçar para estudar esse problema criando qualquer outro dispositivo que não jogar a polícia mas para além disso parece que a única solução é matar ou morrer pelo fetiche de ter arma na mão a polícia essa que eles dizem enaltecer também está refém dessa reforma da previdência os policiais civis por exemplo também poderão ser desaposentados compulsoriamente a qualquer momento vocês que adoecem em razão do serviço saúde mental ou tem alguma parte do corpo afetada a garganta e etc vai passar por perícia periódica e se o governo entender que tem uma vaga compatível com a sua nova condição física não vai contratar vai desaposentar os senhores compulsivamente agora vem aqui dizer que defende policial policial tem direito trabalhista senhores e policial deveria ter direito a uma cultura de sociedade de paz para não ficar sujeito a matar e a morrer triste mesmo na cena de hoje e todos os dias eu falo isso triste mesmo não é essa divisão aqui entre quem é hipócrita e quem é mais hipócrita sentado no privilégio dos seus gordos salários e do privilégio da informação para manipular de acordo com seus interesses empresariais triste mesmo é ver sendo trabalhador contra trabalhador e a força repressiva do Estado sendo usada contra os próprios trabalhadores que vão precisar se aposentar no futuro defender defender os trabalhadores é defender o Estado e quem não defende o Estado não defende as pessoas mais pobres hoje porque as pessoas mais pobres não têm acesso à saúde à educação à locomoção privada a gente deve seguir hoje nesse debate de segundo turno vocês sabem são seis horas de debate depois vai para a votação eles precisam de 57 é muito importante que vocês vejam quem foram as 57 que votaram porque se um tiver a mão na consciência de reconhecer que não teve benefício nenhum nem para os policiais nas pouquíssimas três emendas que eles aprovaram ontem a gente derruba a falácia e a farsa da reforma da Previdência do governador João Dória voltei agora para dar a minha contribuição para desmascarar a farsa da reforma da Previdência eu quero dar uma contribuição aqui importante citando números eu já vou abrir a palavra só quero fazer uma intervenção importante porque nós lutamos contra as reformas da Previdência desde de 98 nós fomos a Brasília lutar contra a reforma do Fernando Henrique Cardoso contra a famosa emenda 20 que já penalizou os servidores públicos e privados nós fomos na luta em Brasília também contra a emenda 41 que penalizou imensamente os servidores públicos do Brasil nós lutamos contra a reforma do Temer inclusive enfrentamos bombas lá em Brasília enfrentamos essa reforma perversa do Bolsonaro enfrentamos as reformas estaduais aqui a de 2007 onde os servidores estavam presentes aquela reforma nefasta do Serra que foi na prática um confisco salarial enfrentamos a segunda reforma do PSDB aqui em São Paulo em 2011 nós votamos contra a previdência complementar e agora nós vamos enfrentar mais uma reforma do ajuste fiscal para a transferência de recursos públicos para os bancos para os rentistas e para os especuladores da dívida pública brasileira eu quero demonstrar isso através de números mas antes eu vou passar a palavra sim para a deputada Beth Saão antes de fazer a minha exposição o governo Doria está dizendo que é a reforma da previdência necessária porque ele precisa economizar 32 bilhões de reais em 10 anos ou seja 3 bilhões e 200 milhões por ano aqui os dados da secretaria da fazenda essa é a fala do Henrique Meirelles aqui na assembleia legislativa a dívida pública do estado de São Paulo é de 350 bilhões de reais essa é a dívida os grandes devedores as grandes empresas devem no mínimo 340 bilhões de reais esses dados são da PGE da Procuradoria Geral do estado estão disponibilizados na internet dos devedores são muitos os devedores mas eu quero citar alguns que tem benefícios fiscais que tem isenções ou redução do ICMS e uma das empresas é a Sadia que deve 1 bilhão e 600 milhões de reais além de ser devedora estar na dívida ativa ela tem benefícios fiscais então ela dá calote duas vezes porque ela tem benefício fiscal do governo Dória e é devedora da dívida ativa tem outros do ramo frigorífico 470 bilhões a frigo estrela o frigorífico Grandes Lagos deve 600 milhões e assim por diante as que tem isenções fiscais tem outras também empresas que são devedoras pão de açúcar deve 3 bilhões de reais para os cofres do estado a telefônica deve 3 bilhões e 4 milhões de reais claro deve 700 milhões de reais para os cofres públicos e assim por diante então esse é um dado importante um outro dado né sobre a questão orçamentária do estado de São Paulo é essa política de desoneração fiscal que gira em torno de 20 bilhões de reais 20 bilhões de reais por ano por ano que são os benefícios que na verdade na prática é dinheiro público transferido para essas empresas que eu citei algumas delas nós temos ainda um outro dado importante para colocar no debate aqui da reforma da previdência então aqui a desoneração fiscal representa aproximadamente 20 bilhões de reais e por fim a dívida pública do estado de São Paulo que gira em torno de 17 bilhões de reais essa dívida nunca foi auditada não tem auditoria da dívida estadual e nós defendemos isso há mais de 12 anos aqui na Assembleia Legislativa mas o PSDB não faz auditoria tem medo de fazer auditoria dessa dívida pública com a União eu coloquei rapidamente e sinteticamente esses dados para convencer a base do governo e os seus aliados aqui a repensar não tem crise fiscal a reforma da previdência é uma verdadeira farsa essa é a questão essa questão da dívida ou das dívidas é a principal questão que a Assembleia Legislativa tem que debater e resolver agora atacar servidores públicos do estado de São Paulo professoras servidores da segurança do sistema prisional da saúde do Ministério Público do Tribunal de Justiça é um ato de covardia é uma perversidade deputados enfrentem as empresas devedoras porque vossas excelências não querem enfrentar as empresas devedoras porque vossas excelências não querem fazer auditoria da dívida pública porque vossas excelências não querem debater a política de desoneração fiscal do estado de São Paulo da bolsa empresário eles não querem nós sabemos porque até recentemente essas empresas muitas delas financiavam campanhas eleitorais dos partidos do governador de vereadores de prefeitos de deputados estaduais de deputados federais então ninguém mexe com o setor econômico a Assembleia Legislativa está a serviço dessa lógica então deputados e deputadas por favor levem em conta esses dados esses números que mostram claramente que nós não podemos fazer uma reforma perversa como essa que não tem nem regra de transição tem funcionário público servidor público que já está um ano da aposentadoria vai ter que trabalhar mais oito anos nove anos tem gente que está dois meses a três dias da aposentadoria vai trabalhar cinco seis anos é uma vergonha isso é um absurdo é uma perversidade sem precedentes do governo Dória com todo o respeito que me permitam fazer alguns comentários sem qualquer tipo de conotação a não ser buscar uma explicação para aquilo que a meu ver está ocorrendo e que tornou necessária essa situação difícil que nós estamos enfrentando no Brasil eu pediria que projetassem por favor já está projetado o que aconteceu de 1970 a 2000 com relação a ao aumento da do tempo de vida das pessoas no nosso país vejo como era muito pequeno o número dos mais idosos acima de 60 como ele aumentou para 2000 e como ele vai aumentar e está aumentando para 2030 eu queria dizer o seguinte até parece que é o estado de São Paulo que está fazendo uma reforma da Previdência parece que o Acre não aprovou ainda o seu projeto e aprovou Alagoas aprovou o Amazonas aprovou Bahia aprovou Ceará aprovou Espírito Santo aprovou Goiás aprovou Maranhão aprovou Mato Grosso do Sul aprovou Paraná aprovou Pernambuco aprovou Piauí aprovou Mato Grosso do Sul aprovou Sergipe aprovou 14 estados já aprovaram a sua reforma todos eles acompanham a reforma de Brasília todos eles um estado apenas dá uma idade mínima menor menor do que a todos os demais estados que é de 65 para o homem e de 62 para a mulher só um estado diminuiu um ano pois de 64 para e 61 mas eu queria dizer minha gente que não há como e quem conhece os estados do Brasil como eu tive oportunidade de conhecer como ministro quem conhece os municípios de São Paulo como eu tive oportunidade de conhecer como secretário da agricultura e como candidato a governador desse estado que fui sabe perfeitamente qual é a situação de todos os estados do Brasil e de todos praticamente municípios de São Paulo e do Brasil é de penúria é de penúria é muito fácil nós falarmos tudo aqui o que falamos mas eu queria dizer que a reforma da previdência lá em Brasília não foi aprovada porque este ou aquele quis teve um comando maravilhoso do presidente da câmara o Rodrigo Maia e do Alcolumbre no Senado mas foi aprovada por 379 votos a 131 no primeiro turno e no segundo turno 370 votos contra 124 o que está acontecendo minha gente é simplesmente o seguinte ou se faz a reforma ou se caminha para um buraco que vai engolir a todos eu tenho aqui o resultado do Ceará aliás onde ocorreu um lamentável incidente hoje que feriu o ex-governador e hoje senador Cid Gomes eu acho que acima das divergências políticas e partidárias nós precisamos levar em conta que lá no Ceará lá tem 46 deputados 4 não votaram e o resultado da votação minha gente no Ceará todo mundo sabe por quem é governado o Ceará lá foi 34 votos a favor da reforma contra 8 votos contrários então nós não podemos fazer o que estamos fazendo aqui a politização de algo que é absolutamente necessária todos os municípios estão gastando muito mais do que podem todos os municípios os estados estão gastando muito mais do que podem então eu ouço aqui se discutirem assuntos que não tem nada a ver com a reforma da previdência aqui aqui em São Paulo eu queria dizer que eu vi os servidores como sempre fiz como deputado como fiz como líder de governo e como fiz como presidente dessa casa eu sempre tive o respeito dos servidores porque sempre os respeitei eu tenho dito que o Brasil tem duas coisas e realmente valorosas o seu povo e os seus servidores públicos mas minha gente eu não estou falando para um milhão e meio de servidores públicos e pensionistas e aposentados de São Paulo eu estou falando para os 44 milhões de paulistas de brasileiros que vivem em São Paulo é justo o que acontece na diferença entre o que o servidor público tem e o que o trabalhador da iniciativa privada tem é justo o servidor público se aposentar com 50 anos 55 e o trabalhador se aposentar com 60 70 80 anos até morrer é justo que o trabalhador da iniciativa privada se aposente com no máximo 5 mil reais quando há aposentadorias no Brasil de 150 mil reais de 120 mil reais de 90 mil reais e assim por diante eu conversei com os líderes da maior parte das associações de servidores e eles me disseram está ótima a emenda como ficou acolhendo as emendas dos servidores todas as emendas aceitas nesta PEC que teve o seu substituto substitutivo aprovado ontem foram produzidas pelos servidores públicos de São Paulo então minha gente não é hora de acirramento de ânimos como nós estamos tendo não é hora desse show dantesco que estamos aqui assistindo e promovendo presidente Cauê eu entendo a sua situação porque eu passei por ela ainda que algum exagero o senhor tivesse cometido e eu acho que o senhor cometeu como a deputada Bebel também me disse que reconhece que se excedeu isso não pode justificar tudo o resto que se falou aqui indevidamente ela é uma extraordinária deputada na minha modestíssima opinião e vossa excelência deputado Cauê é um extraordinário presidente que merece terá sempre o meu sincero e agradecido respeito vamos de frente minha gente vamos nos unir vamos votar aquilo de que São Paulo precisa indiscutivelmente o Brasil precisa para sairmos da situação em que nos encontramos viva a democracia com respeito com ordem e com disciplina um grande abraço ontem inclusive a minha bancada votou a favor de um item que dizia que melhorava a vida dos policiais e eu hoje fui discutir com o sindicato dos delegados de polícia aqui no estado de São Paulo para saber nós votamos uma coisa boa vai melhorar a vida dos delegados dos mais de 2.500 delegados no estado de São Paulo quero que o deputado Bruno Lima queria dizer que ontem algo em torno de 500 delegados que são muito antigos serão beneficiados pela emenda dos mais de 28 milhões 28 mil 375 policiais civis que existem no estado de São Paulo a emenda que foi aprovada aqui ontem deve beneficiar mais ou menos 10 mil policiais militares civis civis desculpa desculpa os civis os militares tem regime próprio então foi enganado a bancada uma parte da bancada da polícia civil delegada que ela foi enganada delegado olim sabia disso sabia se a sua se a sua emenda fosse aprovada na íntegra que foi o último item do encaminhamento que nós demos aí a polícia civil estava totalmente protegida a polícia civil não foi protegida parabéns Danilo Balas você que votou contrário parabéns Conte Lopes parabéns Major Meca e os deputados que votou contrário a bancada de oposição você sabe que vocês votaram aqui ontem delegadas delegados de polícia um policial civil hoje ele pode entrar na polícia civil a partir dos 18 anos 30 anos de trabalho função periculosa tem risco de nem chegar ao final da função pode morrer num tiroteio e não tinha nenhum direito da mulher de ter pensão que eu não sei nem se foi corrigido no texto agora aumentaram que se ele entra aos 18 ele vai trabalhar até aos 55 anos foi o que vocês votaram aqui ontem e nós achando que melhorava confiando em você confiando na delegada Graciela achando que melhorava mesmo fomos lá e votamos a favor hoje confesso que eu estou arrependido porque melhorou para uma parcela melhorou sabe para quem hoje vamos chamar assim para os capas para os capa preta da polícia civil para os marcondes para os os diretores para esses caras melhorou e para os policiais civis bem antigos o restante vai ter uma jornada maior quero me solidarizar aos professores do estado de São Paulo os professores do estado de São Paulo as professoras com 50 anos 25 de trabalho é isso bebão podia se aposentar pulou de 50 para 57 os homens eram 55 pulou para 60 né saltou o tempo de trabalho dos professores e aí tem uma bancada governista que vem aqui e diz que votou para melhorar a vida do estado e para acabar com o déficit da previdência o líder do governo e o presidente ontem não a fala dele dizia o seguinte nós precisamos resolver o problema do déficit da previdência se eu pegar de 2008 até 2018 a renúncia fiscal feita pelo governo tucano no estado de São Paulo e agora com a colaboração do PSL com a colaboração do partido novo com a colaboração de parte do Podemos com a colaboração de parte do PSB com a colaboração da bancada aliada aprovou nesse ano pra esse ano algo em torno de 23 bilhões de renúncia mas se eu somar de 2008 até 2018 são 131 bilhões de reais de renúncia fiscal pra quem é renúncia? provavelmente pros amigos da bancada aliada pros amigos do Dória que são os empresários mesma coisa que o Bolsonaro faz lá em Brasília pior ainda porque aqui a renúncia é feita sobre sigilo 16 setores do estado de São Paulo tem o sigilo de receber a renúncia fiscal a isenção do ICMS e os deputados dessa casa não sabem quem é nem nós da oposição nem eles da base aliada estou vendo ali Fernando Cury com a mão no rosto um deputado companheiro aqui tem uma boa relação mas é governista deputado Rene partido novo relator da proposta da PEC eu quero ver você escrever daqui até a hora de encerrar as inscrições daqui até a hora dos encaminhamentos pra dizer que você acatou apenas duas emendas uma emenda 30 que eu não lembro se é do delegado Olim ou se é do Campos Machado e o emenda 03 tem vergonha não vai subir aqui pra se escrever porque fez o relato de joelho fez o relato aliás o relatório não foi feito por ele o relatório sai feito de dentro da casa civil orientado pelo João Dória com obediência do presidente que foi responsável por esse grande tumulto que nós assistimos aqui hoje responsabilidade do líder do governo que manda impressionou que ontem ficamos eu e ele ali disputando o voto da deputada Adriana Borgo ele falava vota sim eu falava vota não aqui é isso aqui é uma disputa de uma casa parlamentar e o debate aqui estava andando de uma maneira tranquila eu posso ter o que for contra o Douglas Garcia mas o deputado Douglas Garcia teve coragem de subir aqui pra defender pra defender ele não se acovardou igual muitos que votou a favor ele não se acovardou subiu aqui pra defender a posição dele e eu tenho uma divergência profunda com tudo que ele faz assim também como fez o deputado Altair de Moraes ou como fez o líder do governo subiu aqui teve coragem agora tem uma turma aqui que está igual carneirinho indo pro matador tem lugar aqui que nós vamos ter que botar carro de som ali em Campinas em frente a casa de um deputado e dizer que ele está votando a favor da reforma da previdência eu não vou falar o nome dele vou falar só o partido é do PSB se vocês quiserem o nome do é o Rafa Zimbaldi é candidato a prefeito de Campinas tem mais gente aqui tem mais gente não tem moleza e eu vou dizer eu vou publicar o nome de todos os deputados que votaram a favor da PEC da PEC 18 dos 57 eu não vou publicar o método de votação o método é outra coisa a disputa podia estar no método também mas a disputa está na PEC e na PEC é quem quer preservar direito ou quem quer tirar direito e o governo do PSDB do PSDB desculpa o pessoal do PSDB mas uma parte está votando junto Caio França você sabe disso gosta de ajudar a tirar direito os trabalhadores das trabalhadoras nós tivemos uma grande aliança com o PSB com o PC do B com o PDT com a rede lá em Brasília com o PSOL para barrar e para reduzir o dano o dano maior que eles queriam que era o da capitalização É impressionante o quanto que tudo aquilo que eu mais critiquei durante o processo das eleições que era o alto custo da casa porque o funcionamento dessa casa custa bastante em detrimento da produção legislativa e a expectativa eu acho que tanto da sociedade civil que elegeu a todos os parlamentares aqui presentes quanto até a nossa mesma de parlamentar é a de ter espaço para discutir o mérito da matéria nós estamos há horas em sessão legislativa trata-se do uso do recurso público enquanto tudo isso aqui está funcionando com todas essas pessoas e não é sobre o dinheiro público que também a gente quer discutir ou não a reforma da previdência então é um pedido é um apelo de que se a gente pode ser um pouco mais nobre com a gente mesmo e não partir para o ataque pessoal só para diminuir o nome a personalidade a história o partido porque a gente foi convidado e convocado a estar aqui para produzir políticas públicas humildemente eu faço essa fala não sou a pessoa mais experiente da casa como acabei de dizer antes de pronunciar eu acabei de chegar mas sim todas as pessoas que nos assistem inclusive tem a expectativa de que muito mais do que só um debate pessoal a reforma é uma agenda importante que já foi iniciada no congresso nacional e é papel do estado de São Paulo também discuti-la e se a gente puder falar sobre as emendas sobre os substitutivos sobre as alterações com certeza seremos melhor reconhecidos e até a sociedade civil vai ser mais grata pelo produto que a gente pode entregar e servir aqui por um acordo entre os parlamentares a discussão da PEC 18 de 2019 se encerrou na sessão da quarta-feira sem ser pautada nas próximas sessões e até a próxima